Não sei o que você fez para deixar a tieta nesse estado. Você não pode ter feito nada assim tão grave. Eu vou ter que resolver isso sozinha. Entre e feche a porta. Eu queria... Isso aqui foi a gota d'água. Se existe uma coisa que eu não suporto nessa vida, é ingratidão. Tu chegou a roubar minhas joias para dar para esse catajeste e eu te perdoei. Eu estou cansada de tentar consertar tuas burradas todas as tragas que tu fazes. Deu um jeito de encontrar com esse cara para dar o endereço daqui. Mas ele disse que tudo o que aconteceu foi um engano, que ele gostava de mim. Burra! Esse cara não presta.